Fala galera que é o Brax e hoje nós estamos novamente aqui no patch of titans galera e olha só o que que nós temos aqui nós temos um sarcosuchus galera olha só o tamanho desta brincadeira aqui ó oh misera oh 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 fellow tu tá dormindo aí é oh bom nesses últimos dias galera o pessoal do patch of titans acabou liberando agora os sarcosuchus para nós brincar e eles acabaram anunciando lá no discord deles que graças ao alguns problemas que eles tiveram em agosto tá eles acabaram dando uma pausa no desenvolvimento do jogo porém o pessoal do desenvolvimento de arte acabou mantendo o ritmo então eles decidiram que como uma forma de desculpa vão acabar lançando todos os dinos que tem na meta de alcance deles agora no acesso no acesso antecipado e um deles é o nosso querido sarcosuchus olha só galera deixa eu liberar aqui a hud pra nós olha só ele tem só um ataque tá ele só ela só morde assim e uma das coisas que eles acabaram adicionando agora junto com esse bicho é uma coisa que eu acho que tava faltando antes é uma coisa que eu acho que tava faltando antes que é o sangramento ó meu filho eu vou até dar uma mordidinha aqui ó acho que não ué ué não tá aparecendo ali o sangramento bom mas uma das coisas que agora acontece quando alguém morde ou quando a gente morde algum bicho é que o sangramento acaba jogando sangue então vai vai ser muito fácil da gente saber se a gente acertou a batida ou não tá o sarcosuchus é um bichinho semi aquático como vocês podem ver que é um crocodilão muito grande que pode ficar aqui na espreita como o meu parceirinho ali ô miséria olha aí ó cara é muito difícil de ver que tem um bicho ali véi se não fosse o nomezinho nós não ia ver que tá ali ó opa opa parece um espino será que a gente bate de frente com o espino é mas o espino tá vindo direto né eu não sei se ele vai apertar dois tá apertando dois bom uma das coisas que eu posso acabar mostrando aqui pra vocês galera olha só os sons que a gente já tem no nosso sarcosuchus esse aqui é o de localização nossa senhora esse aqui é o dois esse aqui é o ameaça e esse aqui é o quatro e o fzinho dele é esse aqui ó ai ai olha só galera ô miséria e meu parceiro já tá dormindo ali ó deixa eu dormir também ó vamos deitar aqui e ele dorme de boca aberta olha só meu deus do céu véi o bicho é um monstro bom eles ainda tão modificando ele então tem muita coisinha que tem que arrumar ainda tá uma das coisinhas que tá meio bugadinha aqui ó se eu vim aqui no meu parceiro tá meio bugada a cauda dele mas é uma coisa que é normal né galera se eles estão começando a liberar agora vai ser muito mais interessante segundo o segundo o anúncio deles eles querem liberar até o feriado eu não sei se é até o fim do ano mas se for até o feriado talvez não sei né vamos ver tá lá até o feriado mas eu não sei se é esse bicho ou é os outros então vamos ver como é que vai ser como é que vai ser os próximos dias aí se eles vão liberar todos os bichos de uma vez ou vão vão liberar tipo que nem eles estão fazendo aqui um ou dois meses a cada cada um mês eles larguem um bicho novo ô meu filho vão correr um pouquinho galera eu queria chamar a atenção numa coisa vocês estão vendo aqui nossos arcos sujos correndo desse jeito essa é a corrida verdadeira de um crocodilo tá galera não é aquele jeito meio bugado não essa daqui ó é como um crocodilo normalmente corre então vocês já podem ver que eles estão procurando muito chegar na 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 fidelidade do bicho então nós vamos ter muita coisa engraçada nesse jogo ô seu espino como é que vai o senhor eita miséria nossa senhora tem muito bicho aqui velho eita deixou eu não vou ficar muito perto que carnívoro vocês sabem que carnívoro é carnívoro né tem bolor de carnívoro tem um monte de crocodilo aqui se ele vir pra cima nós vamos ter que ser nós vamos ter que brigar olha lá ele correu no trator não vai conseguir chegar perto dele nem que queira bom o sarcos sujos galera ele é um bicho que a gente pode comer a gente pode comer peixe então a gente pode pescar também deixa eu apertar o controlzinho aqui ó então a gente pode vir aqui e buscar alguns peixinhos o problema é que aqui tem tanto carnívoro e tanto sarco que eu acho que não vai ter nenhum aqui vamos voltar aqui pra cima parece um submarino velho vamos dar um dois olha aquele ali tá com a esquina albina meu deus tem uma cauda bugando muito loucamente lá atrás olha quanto sarco aqui velho meu deus do seu é uma bugação de nossa senhora tá bugando muito vamos bugar a cauda ih já era tô brigando tô pegando espina tô pegando espina ih nossa senhora agora sobrou comida morreu um bom vamos comer né fazer o que vamos comer vamos comer vamos comer vamos comer espina ali na mesa meu deus do seu velho tá bugando muito os tareco aqui bom vamos comer um pouquinho vamos sair daqui né porque daqui a pouco o pessoal vai ficar com fome não vai ser uma boa ideia bom galera antes da gente continuar eu queria falar pra vocês que o pessoal do patch of titans acabou fazendo uma pequena promoção do jogo de uns 15% caso vocês utilizem o código mega croc lá na compra do patch of titans tá então deve ter dado uma barateada um pouquinho pra quem não tem dá pra tentar ver se vocês conseguem o jogo tá lembrando o crocodilo aqui o nosso sarcosuchus ele só vai estar liberado pra quem tem a pré-release do jogo tá versão paga se não me engano bom o sarcosuchus ele tem três variações também como a maioria dos outros jogos dos outros bichos aqui a variação que nós tava utilizando aqui é essa palus tribus tem a variação heart que é essa aqui tá vocês podem ver que ele muda um pouquinho e a versão imperator tá vamos voltar pra essa daqui fora as skins que nós temos aqui nós também temos a variação de macho e fêmea tá que muda um pouquinho as paletas de cor e as padronizações aqui ó deixa eu ver ô miséria tia calma já vamos jogar calma tem essa aqui e essa aqui ó essas padronizações aqui são da skin default beleza bom vamos voltar pro jogo e vamos lá brincar ó galera veio o espino de novo e aí o espino vai querer vai querer brigar o que que tu vai inventar tu vai vir aqui de novo no meio dos crocodilos meu filho não é uma boa ideia viu ainda mais que eu tô com fome bora peca 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 olha o sangrando galera peca 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 ó miséria me acertou uma mordida ai 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 nossa senhora o crocodilo pega muito dano velho olha só o naco de vida que me tirou nossa senhora vamos comer aqui seu espino virou comida de novo bom galera essa daqui é a última adição aqui no patch of titans o nosso sarco sujo tá muito apelão esse bicho tá muito massa de jogar e infelizmente ele tá só liberado pra quem tem a a versão paga do patch of titans tá galera então infelizmente né fazer o que mas vocês já podem ver que o bicho tá muito massa de jogar e se vocês quiserem dar uma olhadinha tá aproveitem agora que tem um certo descontinho porque não sei quando é que vai ter o próximo desconto não viu bom galera eu vou deixando esse vídeo por aqui se vocês gostaram deixem o like compartilha se quiserem mais vídeos como esse é só ficar ligado aí no canal e botar aí nos comentários se vocês quiserem ver mais alguma coisa desse tipo aí também ó meu filho esse bicho tá muito massa galera muito obrigado a todo mundo até a próxima e tchau